Glória a Deus, que Deus e os céus abençoe poderosamente a sua vida, ovelha querida, que já está conosco aqui em mais uma oração forte e poderosa, a oração do Salmo 70, essa oração ela é muito forte, ela é muito poderosa, nós estaremos orando e pedindo a Deus para ele resolver os problemas difíceis, como no próprio Salmo diz, apressa-te ó Deus em me livrar-me, dá-te pressa em me socorrer, em nome de Jesus, se você tem um problema difícil e antigo, uma causa impossível na sua vida e você precisa de uma resposta de Deus, urgente, você vai colocar aqui nos comentários, digite por favor o seu nome e do lado do seu nome, você vai digitar o seu pedido de oração, o que que você quer que Deus faça com urgência na sua vida, apressa-te ó Deus em me socorrer, aleluia, e você vai digitar esta frase, esta afirmação, porque quando você escreve, você dá legalidade para o milagre acontecer na sua vida, aleluia, escreva, apressa-te ó Deus em me socorrer, aleluia, e eu tenho certeza, ovelha querida, que Deus, Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar, não só você, mas como toda a sua família, toda a sua casa, você crê nisso? Nós vamos realizar essa poderosa oração do Salmo 70, mas antes, eu quero pedir a você que é novo aqui no canal, que você se inscreva, você que ainda não é inscrito, aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se, clique ali, você vai se inscrever no nosso canal, e perceba que do lado tem um símbolo de um sininho, aperte esse sininho, porque você será notificado pelo Youtube, pelas próximas orações, que colocarmos aqui no canal, amém, glória a Deus, na terceira opção, você coloca todas, todas as vezes que nós entrarmos aqui, com uma nova oração, novo Salmo, você irá ser notificado, aleluia, não se esqueça também, ovelha querida, de apertar o botão do gostei, do joinha, é muito importante, você deixar o like no vídeo, para que o Youtube entenda, que você tem gostado, das nossas orações, tem feito bom para você, aleluia, amém, para que alcancemos, mais e mais vidas, através dessa oração, é muito importante, você deixar o seu like, aleluia, e depois, que você receber essa poderosa oração, eu quero que você compartilhe ela, para mais sete pessoas, compartilhe essa oração, porque aonde ela chegar, e para quem chegar, vai chegar um grande milagre, do socorro urgente, aleluia, bom, você só vive o propósito, quando você suporta o processo, eu sei que o processo, na sua vida, pode estar sendo doloroso, pode estar sendo muito ruim, difícil, mas fique em paz, porque depois dessa oração, depois que nós orarmos, depois que você orar comigo, esse Salmo 70, aleluia, e fazer essa oração, conosco você irá ver, a mão de Deus, agindo na sua vida, você vai ver, a mão do Divino Espírito Santo, agindo na sua casa, na sua família, e na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, aleluia, eu quero dizer para você, não tenha medo, sabe por quê? Porque Deus está contigo, Deus está aí com você, você é filha, você é filho de Deus, então você tem que ser forte, você não pode temer, a esse problema, que se levantou para tentar te derrubar, esse problema vai cair, quem tramou contra você, contra a sua vida, vai ficar frustrado, porque ninguém toca no ungido, numa ungida de Deus, ninguém toca naquele que Deus escolheu, prepare o seu coração para ser abençoado, através desta poderosa oração, você será uma bênção, você será uma bênção de Deus nessa terra, como a própria palavra de Deus, ela já diz, ser tu uma bênção, você será uma bênção de Deus, aleluia, não só você, mas todas as pessoas, que você enviar essa oração, será uma bênção, o salmo 70, é um salmo, que Davi fez, pedindo a Deus, o auxílio divino, para um grande milagre, na sua vida, para uma grande mudança de cenário, para poder afastar dele, todas as más energias, as energias negativas, sabe meu velhinha, por isso é importante você orar, meditar, de você rezar, como você queira chamar ou falar, eu tenho certeza, que você vai viver, um propósito que Deus tem para a sua vida, porque você tem suportado esse processo, aleluia, você tem vencido, o processo talvez seja de dor, mas tenha certeza, que Deus ele vai honrar a sua fé, a bênção do Senhor, ela chega, ela chega no momento, que nós mais precisamos, eu sei que você deve estar cansado, de tanto lutar, mas não abandone, a sua fé, não largue, a sua fé, não pule do barco, aleluia, continue lutando, siga em frente, porque a Bíblia manda dizer para você, agindo eu, quem impedirá, esse barco não vai afundar, Jesus não está dormindo, a Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme, aleluia, amém, ele está aí, e você vai ver a mão dele agindo na sua vida, nos próximos dias, amém, glória a Deus, você vai ver a mão poderosa de Deus, essa tempestade não é maior, do que o seu Deus, essa causa impossível, não é maior, do que o teu Deus, esse problema não veio para acabar com você, por detrás desse problema está um grande milagre, um grande testemunho, amém, você vai vencer esse processo e vai chegar na promessa, naquilo que Deus prometeu para a sua vida, você tem a companhia de Deus, para atravessar esse mar de problema, vai dar tudo certo na sua vida, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, Deus manda dizer, minha filha, meu filho, eu estou na frente, e o tempo de vitória está chegando, e você vai viver os planos de Deus, e ainda há esperança, aleluia, para tudo aquilo que Deus te prometeu, ainda está de pé na sua vida, coloque isso, minha ovelhinha, dentro do seu coração, amém, porque só Deus pode mudar esse cenário, vamos orar o Salmo 70 para resolver problemas difíceis, apressa-te, ó Deus, em me livrar, se você ainda não digitou nos comentários, digite agora, aleluia, apressa-te, Senhor, em me socorrer, amém, coloque o seu nome, e do lado você coloque essa frase, essa afirmação do versículo 70, aleluia, amém, vamos orar, se possível, minha ovelhinha, coloque nos grupos de oração, porque você vai estar ajudando, alguém que está precisando de um grande milagre, e Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua vida, vamos realizar a poderosa oração do Salmo 70, para Deus se apressar, em fazer o milagre, na sua vida, nas nossas vidas, para Ele te socorrer, e te livrar de todo o mal, da peste, de tudo quanto é coisa ruim, pode ter certeza que Deus, Ele tem feito grandes obras, grandes maravilhas, e vai fazer muito mais, vamos a oração do Salmo 70, aleluia. Salmo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em me socorrer, sejam envergonhados e cobertos de vexame, Os que demandam a vida, tornem atrás, e cubram de ignominia, os que se comprasem, se alegram no meu mal, retrocedam por causa da sua ignominia, os que dizem bem feito, bem feito, folguem, e em ti se alegrem, todos os que te buscam, e os que amam, a tua salvação, digam sempre, Deus, seja louvado, eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te, em me livrar-me, aleluia, pois tu és, o meu amparo, e o meu libertador. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, meu Deus, é nesse momento, que nós oramos, juntamente com esse Salmo 70, Senhor, apressa-te, em nos livrar, em nos socorrer, apressa-te, ó Pai, pois nós dependemos, e precisamos do teu auxílio, Senhor, eu oro nesse momento, em favor de todas essas ovelhas, que estão conosco aqui, nesse momento de oração, que tem orado, que tem pedido pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, pela família, que tem pedido, pela vida financeira, pela vida sentimental, meu Deus, apressa-te, em responder, essa mãe, que está aflita, angustiada, essa esposa, meu Deus, que já bateu em muitas portas, dá-te pressa, em nos livrar, nos livra, meu Deus, do olho grande, nos livra, meu Pai, da inveja, afasta os nossos inimigos, afasta, aqueles que nos desejam o mal, coloquem em nossa vida, pessoas que vão somar, nos ajudar, com o coração bom, reto, para poder ajudar, essa pessoa, meu Deus, eu sei que o processo, é doloroso, mas é através desse processo, que nós estamos passando, e vamos passar, que vamos chegar no propósito, aleluia, então por favor, meu Deus, dá força, para essa mulher, para esse homem, para esse jovem, essa moça, esse rapaz, e faça o milagre, acontecer, eu sei, que só tu podes, fazer isso, só o Senhor, é o Deus, que transforma, que muda, que restaura, que vivifica, então por favor, Pai, toca com o teu poder, e restaura, essa casa, essa família, essa vida, esse lar, restaura, meu Deus, tudo, que essa pessoa, um dia, perdeu, que o Senhor, venha trazer de volta, que o Senhor, venha restaurar, abençoe o casamento, a saúde, a família, que haja luz, que haja prosperidade, que haja união, nessa família, e que a partir de hoje, tudo venha dar certo, assim eu oro, assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém, glória a Deus, você participou, da oração, do Salmo 70, para, resolver, problemas antigos, e problemas difíceis, compartilhe, essa oração, para sete pessoas, e a mão de Deus, vai estar sobre a sua vida, se você ainda, não deixou o seu gostei, aproveite agora, deixe o seu gostei no vídeo, e também se inscreva, no nosso canal, tá bom? que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo.